O que é o Edson Barbosa? Tem alguém que sofre de dor? O senhor está com a responsabilidade grande, viu? Ele é especializado em terapias para dores, meninas. Então não percam nenhuma fala desse homem aqui, viu? Ufa, eu acho que eu falei quase tudo, né? Tenho certeza que tem coisa que não está aqui à vontade. O espaço é todo seu. E aproveitem, viu? Que com certeza o doutor vai trazer muito conhecimento para ser transmitido aqui conosco. Seja bem-vindo. Olá, bom dia, mulheres. Quero agradecer o convite, né? É Delma, né? Delma. Quero agradecer por estar aqui e poder contribuir. Eu não sou mulher, sou homem. Agora, falo muito para mulheres. Eu digo que a minha vida é uma viagem, vivo viajando esse Brasil inteiro, moro ali no IAM há 20 anos. Eu fui professor no IAM. Essa contribuição em nossas igrejas e em todo esse Brasil. 80% do nosso público é constituído de mulheres. E, pois esse tema é o tema saúde, envolve muitas mulheres, pois elas são as mais preocupadas com a saúde. E quando a gente pensa em saúde, a gente pensa que a saúde não deve ser tratada como remédio para um momento só. Quando a gente pensa, a gente tem que pensar que a gente tem que viver muito, vocês que a maioria aqui está acima dos 40 anos, deseja chegar aos 50, 60, 70, 80, 100 anos, vem. E muita gente está aí com 30, 40 anos já descendo a ladeira. Muito obrigada. Descendo a ladeira na velocidade da luz. Até os 40, vocês sabem, nós só subimos a ladeira. É uma disposição, é uma luminosidade, uma saúde, uma dor em um dedo. Após os 40, a gente começa a descer a ladeira e tem gente que desce muito rápido. Começa a aparecer os distúrbios. Essa é a razão dessa temática. Você poder viver os próximos 40 anos muito bem. E sendo assim, cada um melhor. Essa é a tônica, essa é a ideia. E essa é a possibilidade dentro de tudo aquilo que eu já tenho vivido e vivenciado. Eu vivo hoje nessa tônica. Eu que prego saúde, tenho uma obrigação e gosto disso, de seguir a risca determinados princípios de saúde. Não se preocupem. Não irei falar sobre carne. Nossa temática não é extremista. Mas vou falar de coisas muito mais importantes do que isso. Ok? Vamos lá. Como eu não tenho aqui uma tela, então nós vamos... Aqueles que puderem ver, muitos não poderão ver. E eu tenho só 40 minutos. Agora eu acho que só 35, né? Então revolucione a sua saúde. O segredo da saúde e longevidade. É possível, após os 40, revolucionar nossa saúde? Vamos ver. Vocês vão tirar a conclusão de vocês. Aí está o meu histórico. A colega já passou aqui, né? Veja, a ideia é podermos chegar aos 100 anos de idade ainda bem. E isso não ocorre por acaso. É fruto de todo um trabalho que nós desenvolvemos individualmente ao longo da vida. Em cada fase da vida nós temos prioridades. Uma fase primária, que é exatamente... É trabalhar, é sustentar a casa. Como não tem uma dor numa unha, então ninguém tem preocupação com a saúde. Vive como quer e entende. Dorme ao horário que quer. Acorda ao horário que quer. E assim. É uma ciranda. A preocupação é só com trabalho, ganhar dinheiro e assim por diante. E chega a um ponto, então, que é após os 40 anos, em que as coisas começam a aparecer. E aí a pergunta. Qual é o valor da saúde? Sabe aquele ditado que diz? A gente só reconhece o valor de uma coisa quando a gente perde. Então, quando nós perdemos a saúde, é aí que nós começamos a nos preocupar. A preocupação é dupla. Primeira preocupação. Perdemos a saúde. Segunda preocupação. É muito difícil encontrar alguém que saiba lhe ajudar. Porque a tônica no sistema convencional é... Tudo se resolve com drogas e facas. Não tem outra alternativa. Essa é a tônica. E as pessoas vão ficando escravas das doenças, escravas das drogas ou das cirurgias. E nunca melhoram. Mas existe a possibilidade de uma alternativa. Essa alternativa é através de qualidade de vida. Através de métodos de qualidade de vida. E nesse aspecto, nós, igreja adventista, embora na prática não vivamos, Mas, na teoria, nós temos uma maravilhosa mensagem que está à nossa disposição. Então, através dessa prática, nós conhecemos muito bem oito remédios naturais de cura, nós podemos revolucionar a nossa saúde. Envolve o que comemos, envolve o que bebemos, envolve o que pensamos. Você está parado na cruzilhada.